Pare de ficar procurando curso que te vem de ilusão. Pare de ficar procurando curso que não faz nada pra você. Pare de procurar curso que só quer empurrar produto em você. Pare de ficar procurando curso que não te ensina nada. Mas venha fazer o meu. Acompanhe esse vídeo aí agora que você vai ver como é que a Tudubiliana trabalha. Último curso de 2021, dezembro, dia 28. Hoje a gente tá aqui com o Sidney. Ele é de Santa Catarina e veio fazer o curso referente a detalhamento em moto. Então é isso daí. Acompanhe esse vídeo, cara. Dá uma olhada aí como é que a gente vai trabalhar nesse brinquedo. O Sidney veio de lá pra pegar conhecimento com a Tudubiliana. Isso que é o importante. Brasil inteiro aqui na Tudubiliana. Pra pegar as técnicas corretas pra poder trabalhar na cidade onde você mora. Jet Vap. Máquina a vapor 200 graus pra limpar o brinquedo aqui. Acompanhe o vídeo aí, rapaziada. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então ali está sendo feita primeiramente essa remoção da sujeira. Para daí a gente entrar com a parte do polimento. Como eu falei na parte do isolamento. Também é uma fase muito importante que você preserva as partes plásticas em volta. Porque a boina da politriz não pode pegar em partes de plástico. Senão ela acaba marcando. Então essa parte é muito importante também. Agora a gente vai entrar na parte do polimento. Então reparem ali que essa rota orbital é uma rota orbital de 3 polegadas. Então a gente está usando uma boina de 4 polegadas. Eu estou até auxiliando o aluno ali como ele tem que trabalhar. Porque eu gosto de ensinar bem certinho para a pessoa sair do curso sabendo fazer. Essa parte é uma parte muito importante. Porque é onde vai deixar o tanque preparado para você poder vitrificar posteriormente. Podem reparar ali que o sistema da rota orbital ela trabalha forçada. Então é um corte bem certinho para você remover todos os riscos. E também você consegue fazer acabamento com ela. Devido a ela ser pequena. Então a politriz pequena é exatamente para esse tipo de serviço aí. Seguinte também. Meu curso, o curso da Tudo Brilhando. Funciona da seguinte forma. Cara, não tem nada teórico. É prática. É fazer. É limpar. Entender do negócio. Porque assim. O meu sistema é esse. Eu não gosto de oferecer cursos aí online, né? Porque eu acho assim. Online é bom, cara. Mas você colocar a mão ali. Limpar. Deixar ela certinho como tem que ser. Brinquedo que veio para você de dia a dia. A pessoa usa a moto dela. Então, as dificuldades, a sujeira que está nela ali. Você vai entender disso na prática. Esse é o curso da Tudo Brilhando. Outra coisa que eu quero frisar aqui. Eu já falei em outros vídeos. O sistema nosso de produtos. Você só vai conseguir comprar se você tiver o certificado da Tudo Brilhando. Porque o curso aqui não é vender produto. Aqui é vender conhecimento. Cara, conhecimento não ocupa espaço. Entenda isso daí. Então, você saindo do curso, eu vou passar aonde você vai comprar, como você vai usar. Tudo em PDF. Então, o sistema nosso é assim de trabalho. Para você realmente montar a tua estética e não ficar aí no amadurismo. Então, você tem que ser profissional. Então, é isso daí. Vou mostrar para vocês agora. O Cid trabalhando aqui. Fazendo a moto. E vocês vão ver o resultado. Vou pôr o antes aqui e o depois. E você vai ver como é que vai ficar essa moto aí. A parte da lavagem agora, que nós vamos fazer na moto. Reparem o seguinte. O que nós estamos fazendo é tudo localizado. Reparem que até no chão mesmo não tem sujeira. Então, os resíduos que vai sair da moto são poucos. Então, a finalidade nossa é essa. Você não fazer sujeira. Você sair daí limpo e fazer um serviço de primeira. Ali, podem reparar que é tudo bem localizado. Olha, está jogando diretamente na roda. Então, não tem excesso. Até mesmo gasto em produtos. Além do que você vai precisar. A limpeza a vapor também gera pouquíssimos resíduos. Reparem também que não tem água escorrendo. Não tem nada. Então, esse é o sistema da Tudo Brilhando. Qualidade sempre. Agora, nós estamos entrando na parte da proteção. Esse produto que está sendo aplicado, na verdade, é um verniz protetivo. Então, é aplicado em 90% na moto. Vai ficar um acabamento muito bonito. E ela não vai sujar durante muito tempo. Moto finalizada. Ficou muito bonita. Ficou perfeita. Todinha protegida. Sidney já foi para a cidade dele. Palhoça. Santa Catarina. E agora, esperar... Nosso amigo Nene vir buscar o brinquedo dele. Esse é o curso da Tudo Brilhando. Vem para cá fazer o curso da Tudo Brilhando, cara. Pare de perder tempo. Pare de ficar pensando no que vai fazer. Vem fazer o curso com quem entende do negócio e gosta. Porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, é o que eu passo para o aluno. Beleza? Se inscreve no nosso canal, cara. Clica no sininho, como eu sempre falo, para você receber os próximos vídeos. Para você ficar atento nas nossas promoções. Que 2022 vai vir muita coisa boa para você que quer empreender. Beleza? Acompanha Tudo Brilhando aí. Chegou, pegou chuva daí até aqui. Chegou no brilho ainda. Chegou limpo o trem. Agora é só curtir. Chegou, pegou, pegou, pegou.